Toda mulher é única, cada uma com seu olhar, estilo de cabelo, cor da pele e sorriso no rosto. Esses detalhes contam histórias. Ao longo dos anos, a luta por igualdade tomou cada vez mais espaço. O tempo é delas, o tempo é nosso. Tempo de decidir, tempo de estar nos lugares mais altos. De ocupar espaços inimagináveis e se orgulhar da trajetória. Somos mulheres que inspiramos outras mulheres. De todas as etnias. De toda a nacionalidade. De todo o canto do mundo. Pois, quando uma vence, todas vencem juntas. E é por isso que preparamos este ato para continuar incentivando todas vocês no combate ao câncer de mama. É tempo de vestir rosa. É tempo de ser mulher. É, eu tenho 58 anos. Estou mentindo. Tenho 59 anos. Estou aqui no TJ há 40 anos. E trabalho na infância. Crianças e adolescentes em acolhimento, em situação de violência. Eu passei uns 4 anos sem plano de saúde. Graças ao doutor Penaforte, que é daqui do setor médico da gente. Ele me acompanhava por aqui. Sinto que Deus me levou no colo. Eu achei que eu estava voltando à vida. Dormi a última quimioterapia todinha. Foi bem difícil, mas eu consegui. Então não deixem de fazer a prevenção. Meu nome é Celine. E essa é a minha história. Sou servidora do TJ há 39 anos. Trabalho na parte administrativa. Amo o mar. Amo praia. Fazer minhas caminhadas. Gosto de pedalar. Toda atividade que possa me ajudar no meu tratamento, então eu estou sempre fazendo. Na realidade, eu gosto de viver. Eu amo a vida. Amo reunir os meus filhos com os meus netos. Sempre aos domingos eu faço um almoço para estar em contato com eles. Eu também gosto de reunir os meus amigos. Isso, para mim, me fortalece. Descoberta do câncer aconteceu no dia 11 de junho. Vinha uma consulta ao setor médico, ao nutricionista. Eu estou sempre com acompanhamento com os profissionais aqui do fórum. Para mim é mais fácil. E numa visita ao nutricionista, ele me caminhou para a doutora Mayra, a endócrino. E ela pediu todos os meus exames. Esses exames eu fazia anualmente, mas no ano de 2023 eu me descuidei. E quando eu recebi o resultado do exame em junho, eu estava com o CA de mama na mama direita. E aí, quando foi 14 de agosto, eu fiz a minha cirurgia. Retirei as duas mamas. Então, hoje eu estou na quinta quimioterapia. Mas eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito fortalecida. Isso também faz parte do tratamento. Meu nome é Valdênia Reis e essa é a minha história. Eu me sinto muito bem. E aí, eu me sinto muito bem.